Nesse vídeo eu vou te passar dois ensinamentos que vai fazer você conquistar ele, conquistar e manter um relacionamento dos seus sonhos, conquistar e manter aquele cara. E mais, poucas mulheres sabem o que eu vou te falar. É sério, poucas mulheres sabem o que eu vou te falar. Eu sou Italo Ventura, especialista em relacionamentos, e eu ajudo você a encontrar, conquistar e manter um relacionamento de alto valor. Boom! Olha só! Estava eu na minha turma do Método Mave, estava dando uma mentoria, e eu trouxe esse ensinamento novo para eles. Alguém me fez uma pergunta, e essa pergunta na comunidade secreta do Método Mave me intrigou. Eu tinha um direcionamento para aquilo, mas faltava uma peça de um quebra-cabeça. Eis que eu sou cercado de pessoas interessantes, pessoas incríveis, e eu levo essa pergunta para alguns mentores, para alguns professores, para algumas pessoas que eu conheço, e eu tenho uma visão diferente. E é isso que eu quero te passar. Primeiro passo que você tem que entender, para tudo fazer sentido, é vivemos num mundo de dualidade. O que é um mundo de dualidade? É muito simples, o mundo dual é o mundo de esquerda e direita, cima e baixo, quente e frio, masculino e feminino, dia e noite, bem e mal. O mundo é o mundo da dualidade. Entende isso? E se a gente começar a olhar o macro, existem essas dualidades. Mas se a gente olhar o micro, existem dualidades também. Vamos olhar para relacionamento? Relacionamento é dual, né? Tem a energia masculina, energia feminina, homem e mulher, paixão, desejo, sexo. Opa, é disso que eu quero falar agora. Se você entender que vivemos num mundo de dualidade, bum, a primeira coisa, e que um relacionamento, homem e mulher, e relacionamentos homoafetivos também, qualquer tipo de relacionamento erótico, onde eu não quero ser só amigo, onde eu quero ter algo mais, onde eu quero construir uma vida erótica, onde a gente tenha nossa amizade, mas também tenha o fogo, tenha a paixão. Entende isso? É disso que eu quero falar. Se você entender que esses relacionamentos são duais, e aí dentro dessa dualidade existem várias outras dualidades, mas eu quero te falar sobre duas aqui, dois pontos específicos para olhar, que é o conceito de relacionamento e sexualidade. Relacionamento e sexualidade. Isso é bem interessante, olha só. Antes de eu aprofundar nisso, e isso é o ouro, poucas mulheres sabem, como é que eu sei disso? Porque numa mentoria, eu apresentei essa ideia na mentoria, e todo mundo pirou. Nossa, é ítulo, faz sentido, caramba. Eu não estava presente para isso. Deixa seu like aqui agora para tudo, e se inscreve no canal, tem um botão vermelho, bum. Você já está inscrito nesse canal? Comenta aqui embaixo. Não está inscrito? Então resolve isso aqui agora. E mais, deixa seu like, porque o que eu vou falar aqui vai ser profundo. Vem cá. Olha, relacionamento e sexualidade são coisas completamente diferentes. Então veja bem, eu me relaciono com a minha esposa. Tem hora que a gente vira amigos mesmo, a gente conversa como amigos, faz coisas como amigos, mas a gente tem a nossa sexualidade. E na hora da sexualidade, não somos amigos, somos amantes. O que eu vejo de problema é, ou as pessoas estão se relacionando apenas, principalmente depois de um longo tempo, casais, namorados, maridos e esposas, viram só o relacionamento e esquece a sexualidade. Ou existem mulheres e homens também que só vivem na sexualidade. Acha que é só sobre how to fly, no how to play, só aqueles negócios. Não é só how to fly, no how to play. Para o relacionamento avançar, eu tenho que ter a sexualidade e o relacionamento. É o que eu ensino dentro do método Mav, né? Conexão emocional mais conexão física, boom, explode. Se eu só tenho conexão emocional, somos amigos. Se eu só tenho conexão física, somos objetos um para o outro. A gente só vive no modo bicho, só quer reproduzir, só quer dar um cruzo. Agora, se eu tenho os dois, boom, isso explode. Então, meu convite aqui para você é, se você tem muito a sexualidade, tem que trazer relacionamento, conversas, fazer uma dança entre masculino e feminino. Posso fazer até uma série no canal sobre essa dança. Então, por exemplo, vou dar um exemplo rápido. Eu, muitas vezes, tenho que ir para o feminino. O feminino é a conversa, o feminino é a criatividade, o feminino é a escuta. Então, a minha esposa quer falar, se eu estou no masculino, eu vou... Ah, por que você não faz isso? Não, eu só escuto. Nossa, que interessante, amor. Que interessante, amor. Tem horas que a minha esposa precisa ir no masculino. Ela precisa brincar mais de uma forma diferente. Como se fossem dois amigos brincando, dois brothers ou duas amigas, entende? Agora, se você só vive nessa postura, falta a sexualidade, o relacionamento vai morrer. Ou se você só vive na sexualidade, boom, a coisa vai acabar. Porque, nossa, não vai perdurar. Então, lembre-se, nutra o relacionamento. Relacionamento é amizade, relacionamento é companheirismo, relacionamento é potencial de parceria. Mas, nutra também, não se esqueça da sexualidade. Ao mesmo passo, você está nutrindo a sexualidade, está pegando fogo, cama sutra invertida, tudo. Ok. Agora, e o relacionamento? Então, você só vira um. É um deal, um acordo, são objetos uns do outro. Entende essa parada? Lembre-se disso e você vai ter uma vantagem enorme, porque a maioria das pessoas não sabem disso e mais. Você vai conquistar, manter e deixar ardendo qualquer relacionamento. Se você gostou desse vídeo, dá um like para eu saber que eu gerei valor por você. Senta o dedo nesse like, se inscreve no canal. E agora, abra suas mãos assim, porque eu vou validar você. Você vai ser amada, você merece ser respeitada, você merece ser ouvida, você merece ser vista, porque você é uma mulher de alto valor. Fala, eu aceito. Está feito. Comenta aqui, está feito nos comentários. Se você quer receber essa validação, comenta, está feito. Eu vejo você no próximo vídeo todos os dias, 19h15. Tem vídeo no canal todos os dias. Eu espero você amanhã. Agora, se inscreve no canal para você receber as notificações. e me segue no Instagram, arrobaetelaventura, para você saber um pouquinho mais da minha vida, se conectar mais com a minha família, meu filho, minha filha, a minha esposa. Eu vou adorar saber que você saiu daqui e foi lá para o meu Instagram, arrobaetelaventura. Vejo você amanhã, 19h15, em ponto, todos os dias. Tem vídeo no canal. Já se inscreve, já dá o sininho aqui. E até amanhã. Tchau, tchau. Um beijo. Fui.